DJ Jonathan Souza Balada de Boss Boss Que não vá fora ou não para Tu estás, todo mundo te conhece É a boqueteira famosa da 17 É a boqueteira famosa Fora tu estás, todo mundo te conhece É a boqueteira famosa da 17 É a boqueteira famosa Fora tu estás, todo mundo te conhece Já tô alucinada, olhei para você Quero te dar prazer, quero te dar prazer Patrocino, lança aqui, eu sinto pra você Patrocino, lança aqui, eu sinto pra você Patrocino, lança pra minha JDC 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 DJ, DJ, DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão É mais uma do homem É J-C-N-O-B-I-T É um lança, olha o lança É um lança É um lança, olha o lança E não pra fora não canta 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 Ah, 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 ah